Música Catarina Maria Rômulo de Médici nasceu em 13 de abril de 1519. Seu pai era Lourenço II de Médici, duque de Urbino e sua mãe Madalena de Latour. Durante sua gestação, seu pai já apresentava sérios sinais de uma doença que estavam levando para a morte. Logo após o seu nascimento, foi a vez de sua mãe adoecer. A menina foi batizada às pressas na igreja de São Lourenço, já que a morte dos pais era eminente. Em 28 de abril, a duquesa deu seu último suspiro, seguida pelo duque seis dias depois, em 4 de maio. O enterro do casal aconteceu no esplêndido jazigo da família. Esse foi o triste desfecho de seu breve casamento. Catarina descendia de uma família que, para os padrões da época, não poderiam alegar ter descendência de sangue azul. Mas uma administração competente e a contínua expansão dos negócios bancários da família, haviam assegurado a condição de mais próspera e poderosa família na importante cidade-estado de Florença. A família teve grande destaque e expansão, com o comando de Cosmo em Lourenço, o magnífico, talvez o mais famoso dos Médici. Após a morte de Lourenço, a família Médici entrou em declínio, teve de se exilar e, depois de alguns anos, retornou à cidade, agora comandada por Giovanni de Médici, também conhecido como Papa Leão X. Foi para o pai de Catarina que Maquiavel dedicou o príncipe. Durante as guerras religiosas na França, Catarina sempre recorria a essa obra, chamavam-no de a Bíblia de Catarina. O casamento entre os pais de Catarina foi a tentativa de aproximar a França do rei Francisco I de suas ambições expansionistas contra a Espanha. Para isso, ele se aliu ao Papa Leão X, casando assim seu sobrinho com a princesa real, Madalena. Não é difícil imaginar o desalento tanto para o Papa quanto para o rei da França, quando Lourenço e Madalena de Médici morreram seis meses mais tarde, deixando apenas uma filha como lembrança de seus grandes planos. O Papa Leão X acabou levando a menina para Roma e assumiu a sua criação. E assim que ela alcançou a idade suficiente, Leão tentou casá-la com Hipólito, o filho do duque de Nemur, que ele iria legitimar. Os dois, então, se tornaram o casal governante de Florença. Leão não viveria o suficiente para ver seus planos para Catarina e Florença se realizarem. Depois de uma caçada, no final de novembro de 1521, pegou um resfriado, enfraqueceu rapidamente e morreu alguns dias depois, em 1º de dezembro. Como é o primo de Leão, o cardeal Giulio, cuidar da menina em Florença. Após a morte do Papa Adriano VI, sucessor de Leão X, Giulio de Médici foi eleito Papa, assumindo como Papa Clemente VII. Catarina tornou-se, de novo, um partido valioso. As propriedades de sua mãe a colocava como uma das mulheres jovens mais ricas da Europa. Em 1527, Roma foi saqueada pelos espanhóis. O Papa Clemente VII foi aprisionado. A cidade de Florença também foi tomada. Os Médici caíram mais uma vez. A menina Catarina se viu sendo acolhida pelos conventos da cidade. O embaixador da França passou a zelar por ela. Até 5 anos depois, Clemente VII conseguiu recuperar a cidade natal e salvar sua sobrinha. Catarina foi levada para Roma, onde ficaria sob a proteção do Papa. A menina seria usada no jogo político das alianças matrimoniais. Após pensar em algumas alianças, o Papa Clemente ficou surpreso com a proposta que recebeu. Justamente de seu maior desafeto, Francisco I da França. O rei francês estava de olho nas terras da Península Itálica. E para isso, procurava se aliar ao Papa. Assim ofereceu a Clemente seu segundo filho, Henrique, duque de Orleans, como potencial marido de Catarina. O acordo foi firmado em 1531. Porém, não faltavam possíveis noivas a Henrique, duque de Orleans. A mais importante era Mary Tudor. Mas a possibilidade de um casamento com a filha mais velha de Henrique VIII foi arruinada. Quando o rei inglês tentou anular o casamento com a sua mãe, Catarina de Aragão. Enquanto isso, Francisco I colocava seu foco em Catarina. Que poderia favorecer melhor suas ambições italianas. Henrique de Orleans nasceu em 31 de março de 1519. E embora não esperasse herdar o trono francês, representava um partido substancial para qualquer princesa real. E ainda mais para uma duquesa italiana sem ducado. Catarina poderia ser rica, mas era desprovida de sangue real. Henrique, duque de Orleans, futuro marido de Catarina de Médic, nasceu uma quinzena antes de sua futura noiva. Segundo o filho do rei Francisco I, Henrique teve uma infância no mínimo tão traumática quanto a de sua futura esposa. Perdeu sua mãe aos 5 anos de idade. O casamento dos dois foi uma união política entre o rei francês e o papa Clemente. O papa estava decidido a fazer com que o enxoval de Catarina se adequasse ao novo status dela. As joias que Catarina trouxe consigo para a França foram consideradas sem paralelo. Compreendiam cordões de pérolas, anéis, cintos de couro, um deles incrustado de rubis e muitas joias fabulosas. E foram um acréscimo importante ao acervo de joias da coroa francesa. As peças mais famosas desse acervo eram as imensas pérolas em formato de pera, que diziam ter o valor de um reino. Catarina, mais tarde, as daria para Mary Stuart, rainha da Escócia, que acabaria voltando com elas à Escócia ao enviovar. Após a decapitação de Mary, foram apropriadas pela rainha Elizabeth I. Na tarde de 1º de setembro de 1533, a futura esposa partiu em viagem ao litoral. Ela chegou a Marcélia, local onde seria realizado o casamento, no dia 11 de outubro. Ao que parece, Catarina não ficou desapontada com a aparência de seu esposo, embora fosse calado e desajeitado. Em 27 de outubro, o contrato de casamento foi firmado e o cardeal de Bourbon abençoou o casal, que foi então levado a uma sala criada para as celebrações. Uma missa foi realizada, depois uma festa e, enfim, as núpcias. Tanto o rei quanto o papa quiseram ter certeza que o casamento havia sido consumado naquela noite. E, ao que parece, Francisco I permaneceu no quarto do casal até que ficasse satisfeito com o fato de cada um deles ter demonstrado valentia no combate. Clemente esperou até o amanhecer para abençoar o casal do caldo e radiava a satisfação por encontrar Henrique e Catarina, ambos com 14 anos, ainda na cama. Após a festa, a família real retornou para Paris. Catarina mal via o marido e passava mais tempo com as cunhadas. Ela se comportava de forma amável e ansiosa para agradar. Fazia grandes esforços para que gostassem dela. Aos poucos, tornou-se parte de uma nova família e ganhou a simpatia de alguns cortesões mais esnobes. Embora houvesse quem no meio dela sussurrasse que preferiria ter os joelhos quebrados do que dobrá-los para a filha de um mercador italiano. Mas em menos de um ano, a situação iria mudar. Em 25 de setembro de 1534, o Papa Clemente VII morreu em Roma com suas promessas territoriais a Francisco não cumpridas e o dote de Catarina apenas parcialmente pago. Catarina agora não tinha mais valor político para o rei. Catarina tinha apenas 15 anos quando a morte inesperada de Clemente VII acabou de vez com suas ambições políticas. Já que lhe faltava qualquer apoio dinástico estrangeiro e não tinha fortes conexões francesas. Catarina deve ter sentido uma vulnerabilidade que beirava o medo. Sua beleza não cativava o povo, mas ela era uma garota prática. Sabia que não podia mudar nem seu nascimento nem seu rosto, mas podia usar sua força de vontade e inteligência formidável para superar seus presentes infortunios. Reconhecendo sua impopularidade, decidiu cultivar boas relações com as pessoas mais importantes da corte. A primeira e mais importante conquista devia ser o próprio rei. Felizmente, Catarina parece desde o início ter evocado os sentimentos de proteção em seu sogro. A jovem passou a ser valorizada por sua presença de espírito. Divertiu o rei em qualquer estado de ânimo que ele estivesse. Gostava de exercícios, como o da dança. Adorava caçar e mostrava-se disposta a saltar qualquer cerca para continuar ao lado de sua majestade. Catarina recebeu os créditos por ter levado a cela lateral para a França. Até então, as mulheres francesas ficavam presas a um equipamento desajeitado, que parecia uma poltrona atravessada, empolerada no lombo do cavalo, que permitia apenas um trote decoroso. Com a cela lateral, as mulheres podiam cavalgar, no mesmo passo que os homens. Ela também levou uma outra inovação, uma forma primitiva de ser oulas. Até aquele momento, as mulheres andavam a cavalo sem roupa de baixo e usavam vestidos ou saiões. Infelizmente, enquanto seu encanto e vivacidade conquistavam seu sogro e as pessoas próximas dele, a única pessoa de quem Catarina parecia não ficar minimamente próxima era o próprio marido. Embora ele a tratasse com civilidade, sua indiferença por ela era óbvia a todos. Ele talvez se ressentisse do fato de ter sido o pai que escolhera sua esposa e ela não o atraía sexualmente. Além disso, ele já tinha sua favorita, Diana de Poitiers. Nascida em 1500, Diana de Poitiers era viúva e prima de segundo grau de Catarina. Na época em que se aproximou de Henrique, muitos ainda consideravam Diana uma bela mulher. 19 anos mais velha que ele, colocaram o jovem príncipe sob sua tutela, desde que ele voltara da Espanha. Ela ainda tinha a função de educar o jovem rebelde. Diana, que enviou Vara em 1531, facilmente encantou aquele príncipe complicado. Ele acabou se tornando um devoto admirador. Catarina, inteligente o suficiente para perceber isso, observava a rival em silêncio e demonstrando serenidade, aguardava sua hora. Nessa época, Diana e Henrique ainda não eram amantes, mas logo iriam se tornar. E com isso, Diana ganharia para si a eterna inimizade de Catarina. Em 10 de agosto, morreu o primogênito do rei Francisco I. Com essa morte repentina, Henrique e Catarina automaticamente tornaram-se Delfim e Delfina, futuro rei e futura rainha da França. Os dois tinham apenas 17 anos. Na realidade, tornar-se Delfina não foi algo tão bom, pois trazia perigos para ela. A única função vital da esposa do herdeiro do trono era ter filhos. E após três anos de casada, Catarina não mostrara o menor indício de gravidez. Agora teria que gerar filhos ou enfrentar um possível repúdio. A intimidade física com seu marido tornou-se mais difícil, já que ele exigiu do pai a participação nas campanhas militares. Em 1537, Catarina sofreu outro golpe. Henrique assumiu a paternidade de um filho com Felipa Dutti, gerado durante uma campanha na Itália. Essa bebê recebeu o nome de Diana da França, em homenagem a Diana de Poitiers, que passou a ser sua guardiã. Era um claro sinal de que Diana tinha o Delfim em suas mãos. Após voltar da campanha militar na Itália, Diana passou a exercer o tão cobiçado cargo de amante do rei. Sem engravidar, a Delfina rapidamente passou a sofrer com a oposição das famílias nobres, inclusive a família Guise, a qual a mãe de Mary Stuart pertencia. Por incrível que pareça, Catarina recebeu o apoio de Diana, que via na possibilidade de um novo casamento, a sua perda de influência sobre Henrique. Assim, ela passou a ressaltar as muitas qualidades de Catarina. Faltava o rei aceitar a continuidade do casamento. Catarina se jogou aos pés do rei e implorou para que ficasse na França, mesmo que ele escolhesse outra esposa para o filho. E então, o rei decidiu que Catarina continuaria como sua nora. Ela então passou a empregar todos os meios possíveis para superar sua infertilidade. Com os inimigos silenciados por um tempo, Catarina voltou-se primeiro para a medicina tradicional, mas com pouco sucesso. Orações e oferendas ao Todo-Poderoso sempre estavam em seus lábios. Diana deu conselhos, além de filtros e poções, e liberou o Delfim, para que cumprisse suas obrigações regularmente dormindo com a esposa. A Delfina estudou textos antigos, que continham magia antiga e remédios pagãos. Alguns desses remédios eram do tipo, que ou curavam ou matavam. Mostrando que tinha um estômago tão forte quanto a sua vontade, Catarina tomou urina de mula. Já que a sabedoria popular dizia que isso iria proporcionar uma forma primitiva de inoculação contra a esterilidade. Alquimistas forneceram emplastos repulsivos, feitos de chifre de cervo moído e esterco de vaca. Para disfarçar o cheiro, misturava-se uma pitada de moluscos triturados com leite de égua. Os emplastos eram colocados na fonte da vida de Catarina, se é que me entendem, e deixados para fazerem o resultado. Mas esses métodos infalíveis não deram em nada, exceto talvez um desejo maior do Delfina não chegar nem perto da esposa. Astrólogos também foram consultados, e ela seguiu fielmente suas instruções, mas mesmo assim não apareceu filho nenhum. Finalmente, ela convenceu-se de que era um fracasso na cama, e então decidiu espiar Diana com Henrique em seu leito de amor, para aprender como se fazia o tal ato. Quando surgiu a oportunidade, ela até que tentou, mas não conseguiu olhar por muito tempo. Por fim, um médico foi chamado, examinou o Delfim e a Delfina, e descobriu que seus órgãos reprodutores tinham leves anormalidades físicas. O sensato médico aconselhou um método que poderia superar o problema, que podemos apenas especular. O casal foi orientado sobre o que fazer, e Henrique desempenhou sua obrigação. A alegria dos dois era evidente a todos, quando no início do verão de 1543, Catarina finalmente ficou grávida. Em 19 de janeiro de 1544, ela deu a luz a um menino, que ganhou o nome de Francisco. Dez anos depois de chegar à França como indesejada, Catarina por fim assegurava sua posição. Qualquer que tenha sido o método que o médico prescrevera para o Delfim e sua esposa, ele claramente funcionou de modo espetacular. Porque ao longo dos 12 anos seguintes, Catarina deu a luz a mais nove filhos, seis dos quais sobreviveram à infância. A constituição robusta de Catarina não foi, porém, herdada pelos filhos, com a exceção de Margot, que desfrutou de ótima saúde. Seus filhos eram todos doentes. De muitas maneiras, a precária saúde das crianças reais, em especial dos meninos, foi um dos motivos principais que obrigaram Catarina a manter seu papel central no governo da França. Mesmo quando seus filhos já eram adultos. Catarina tinha a esperança de que dando um filho a Henrique, ele poderia deixar Diana de lado. Fato que não se concretizou. Na verdade, com a chegada do menino, o papel de Diana se fortaleceu. Ela não tinha escolha, a não ser aceitar que tinha três pessoas em seu casamento. Até que em 31 de março de 1547, aos 52 anos, Francisco I morreu. A causa mais provável de sua morte seria uma gonorreia, que não tratada teria causado infecções na bexiga e no trato urinário. Catarina aprendeu muito com Francisco sobre como expressar a grandeza da monarquia, testemunhar a sua coragem, otimismo e paciência. Assim como lidava com a política da corte e as relações internacionais. Catarina se mostraria uma grande discípula de Francisco anos depois, quando sozinha protegeria a França e a monarquia. Catarina tinha 28 anos quando se tornou rainha da França. A mulher estrangeira ainda falava francês com sotaque italiano, mas o povo ao longo dos anos afeiçoou-se a ela. Em parte por gratidão, por ela ter dado um herdeiro do trono. Mas também com o sentimento de piedade pela rainha ignorada e nunca tanto quanto agora. Desde os primeiros dias do reinado de Henrique, Diana fez questão de assegurar todos os seus benefícios que adivinham de sua posição de amante do rei. Catarina, embora fosse a rainha, continuou desprovida de poder para se interpor entre Henrique e Diana. Seu papel durante o curto reinado do seu marido ficaram no geral restritos à maternidade e à condição de uma consorte eclipsada. Sempre que possível, Diana tomava conta do centro do palco e empurrava Catarina para a penumbra. O rei foi coroado em 26 de julho de 1547. Catarina assistiu apenas o desfile. Naquele mesmo ano, em 12 de novembro, ela deu à luz a sua segunda filha, Cláudia. Apesar de dar um segundo filho para Henrique, ela ainda era mantida em segundo plano. Diana ainda dominava as atenções do rei. Alguns anos mais tarde, já viúva, Catarina confidencia para uma das suas filhas, que aceitava quieta essa situação, pois amava demais o marido e tinha muito medo de perdê-lo. Uma fonte de consolo para Catarina era o conforto que ela encontrava em seu fascínio pela astrologia. Ela, de algum modo, conseguia uma fórmula de coexistência fácil entre sua religião católica e a crença no poder dos astros. Catarina tinha ainda um talento genuíno para astronomia, ciência, física e matemática. Todas elas complementando seu encanto pelos céus e pela sua suposta influência sobre a vida dos seres humanos. O persistente fascínio da rainha pela astrologia e pela necromancia era excepcional mesmo para a época e mais tarde contribuiu muito para a má reputação que a história e muitos contemporâneos ajudaram a consolidar. A rainha mostrava intenso interesse por pessoas com dons proféticos e dizia-se que ela própria era dotada de segunda visão, chegando a prever mortes e outras coisas durante o sonho. Em 10 de junho de 1549, Catarina foi coroada a rainha da França. Na cerimônia, ela teve que dividir as atenções com Diana, que foi elevada a duquesa, recebendo vários direitos dentro da corte. Apesar do destaque de Diana naquele dia, Catarina teve a extrema satisfação de saber que ela era agora, por direito, a ungida rainha da França, não mais uma insignificante florentina. Catarina estava casada com o reino da França e fora ordenada por Deus liderar o povo francês, caso o soberano estivesse impedido. Por maior que fosse a elegância e a falsa humildade de Diana, era Catarina quem usava a coroa. Em agosto de 1548, chegaram à França a jovem rainha escocesa de apenas 5 anos, Mary Stuart. A jovem rainha viera a convite de Henrique, após as urgentes súplicas de seus tios, os irmãos Guise. A irmã deles, a viúva rainha mãe, Mary de Guise, ao ver-se cada vez mais atacada por invasores ingleses, havia mandado a filha embora, para a segurança da corte francesa, história da qual já dedicamos um vídeo aqui no canal. Mary se casaria com o Delfim Francisco e assim evitaria a aliança dos escoceses com os ingleses. Mary Stuart chegou à França em meados de outubro de 1548. Ela seria educada igual aos filhos reais franceses, até que tivesse idade para se casar com Francisco. Em 24 de outubro de 1549, o filho do casal real, Luiz, de apenas 9 meses, morreu de repente. Apenas um mês depois de perder o filho, Catarina anunciou estar grávida novamente. A rainha deu à luz em 27 de junho de 1550 a seu quinto filho, Carlos Maximiliano, mais tarde, Carlos IX. O seu filho mais amado nasceria em 19 de setembro de 1551, Eduardo Alexandre, mais tarde, conhecido como Henrique, Duque de Anjú. E depois como Henrique III. Ela dedicou uma devoção em comum a esse filho. Nessa época, Catarina passou a sentir-se um pouco mais feliz. Fazia algum tempo que o marido vinha demonstrando grande ternura e afeto por ela. É provável que tenha sido uma combinação de causas da crescente estima de Henrique pela esposa. Ela lhe dera filhos, não fazia exigências e era leal. Diana, agora com 51 anos, não era muito chegada em sexo e estava cada vez menos disposta para as procuradas do rei. Henrique também passou a procurar os conselhos políticos de Catarina. E quando saía para alguma campanha, a deixava como regente. A rainha ficava em êxtase ao ver que o marido colocava muita confiança nela. Trabalhando duro em benefício de Henrique, Catarina descobriu que gostava do poder inerente ao seu status. Dos recursos até então inexplorados que ela tinha nas mãos no exercício desse poder. Começaria ali um longo período de esporádicas guerras dos franceses contra os Habsburgos e Valois pela posse da Itália e terras alemãs. Anos depois, Catarina deu à luz a mais um menino, Hércules, em março de 1555. Ela fez a sua última oferenda maternal à França e deu à luz duas meninas gêmeas, Joana e Vitória, em junho de 1556. Ela dera a Henrique 10 filhos em 12 anos, mas a chegada dessas gêmeas quase custou a vida de Catarina. Depois que o primeiro bebê nasceu, o segundo não conseguia sair e a rainha começou a ficar debilitada. Para salvar sua vida, foi preciso quebrar as pernas do segundo bebê que ainda não tinha nascido, talvez morto ou agonizante, para que o útero fosse removido. O bebê que sobreviveu foi chamada de Vitória, nome que logo soaria vazio naquele ano, em que Henrique sofreria a pior derrota militar de seu reinado. De qualquer modo, Vitória morreu algumas semanas depois. O rei estava há anos lutando contra Felipe da Espanha, por possessões na Itália. Catarina fazia questão de estar presente nas decisões e ocupava o cargo de regente na ausência do rei. Após um tempo, Henrique decidiu retomar a cidade de Calai, que pertencia à Inglaterra, que estava sendo governada por Mary I, mulher de Felipe II da Espanha. A vitória foi impactante e o rei Henrique decidiu firmar o casamento de Francisco com Mary Stuart, ele que tinha 14 anos e ela apenas 15. O casamento foi realizado no dia 24 de abril de 1558. Mais tarde, Catarina teria uma alegria ainda maior. Sua filha Elizabeth, de apenas 14 anos, que ganhara popularmente o apelido de Isabel da Paz, se casou por procuração com Felipe da Espanha. O sangue de mercadores dos médites iria agora se misturar ao sangue azul dos Rabisburgo, a maior dinastia da Europa. Mesmo radiante de felicidade, Catarina se sentia agoniada pelos torneios que seriam realizados para celebrar o casamento. Henrique não se sentira bem durante todo o verão, sofrendo de vertigens e mostrava sinais de tensão. Ela ainda teve um sonho tenebroso com o marido nas vésperas do torneio. No dia seguinte, o rei Henrique participou do torneio, disputou uma justa e foi atingido em cheio por uma lasca de madeira que atravessou seu olho. Caiu ao chão mortalmente ferido. Ele passou 10 dias agonizando. Morreu finalmente em 10 de julho de 1559. Catarina agora teria que zelar pela segurança dos seus filhos e fazer tudo que estivesse a seu alcance para manter viva a memória de Henrique e o seu legado. A morte repentina do rei Henrique II da França trouxe a certeza de uma nova ordem. Os guise detinham muito poder e sabiam como mantê-lo. Já o novo rei, Francisco II, tinha apenas 15 anos. O legado de Henrique II, seus herdeiros e viúva, estava impregnado de riscos, pois eles agora tinham pouco mais que seu nome valorar para sustentá-los. Os monarcas medievais eram julgados de acordo com a autoridade moral que fossem capazes de projetar e com a lealdade que pudessem obter. E sob esses aspectos, Francisco II não poderia ter um início pior para seu reinado. Seu pai chegar ao trono como adulto maduro, com as qualidades pessoais exigidas de um rei bem sucedido. A sua morte transformou a competição por influência numa disputa por supremacia. As constantes guerras empreendidas por Henrique II deixaram a França dilapidada. Enquanto isso, aquilo que o Estado encarava como heresia protestante estava crescendo. Na arena internacional, também havia problema à espreita, com o ressurgimento da Espanha, sob Felipe II ao sul. E do outro lado do canal, uma Inglaterra reunificada, sob a recém-coroada Elizabeth I. Ainda havia a rivalidade entre as facções das famílias Guise e Momorrense, que eram leais ao antigo rei, que soube equilibrar essa disputa. Mas agora, a sobrinha dos Guise era a esposa do novo rei. Eles estavam triunfando e fizeram questão de afastar os Momorrense da corte. Quem não representava mais qualquer ameaça, era a favorita de Henrique II. Quase imediatamente após a morte de seu amante, e sabendo que seu reinado estava encerrado, Diana de Poitiers devolveu todas as joias que eram propriedade inalienável da coroa Catarina e ao novo rei. Temendo por sua vida, enviou também uma carta implorando perdão por quaisquer erros passados que pudessem ter cometido contra a rainha. E oferecia retoricamente à rainha mãe a sua vida e seus bens. Catarina talvez tenha lembrado a máxima de Francisco I, de que a vingança é a marca de um rei fraco e a magnanimidade um sinal de força. Com isso, se mostrou desinteressada em perseguir Diana. A rainha mãe contentou-se em banir Diana da corte. Diana retirou-se para suas propriedades e passou a maior parte dos dias que lhe restavam em Anete, fazendo boas obras e assegurando que sua família herdasse sua vasta riqueza. Ela morreu em 1566. Por mais que a vingança pudesse lhe trazer satisfação, Catarina tinha muitas coisas em mente para se preocupar. O novo rei estava longe de ser forte e, embora mostrasse respeito e amor filial pela mãe, ela precisava protegê-lo da influência excessiva dos Gize e de sua jovem esposa, que ele tanto adorava. O rapaz mostrou pouco interesse em governar o país e passava a maior parte do tempo caçando freneticamente ou envolvido em outras atividades ao ar livre, para quais seu físico frágil era pouco dotado. Sua saúde foi uma preocupação sempre presente. Ao que se sabe, ele sofria de uma anomalia que impediu seus testículos de descerem na puberdade, o que talvez o tenha deixado incapaz de gerar filhos ou até mesmo de fazer sexo. O jovem foi coroado em 18 de setembro de 1559. Catarina passou a receber uma poupuda pensão do filho e tratava a nova rainha com deferência e respeito. Ela era calculadamente correta em seu trato com a Nora e sempre se dirigiu a ela com cordialidade. Dizem que Mary, de modo imprudente, assumiu uma atitude esnobe em relação a Catarina, por ela ter origens menos elevadas que as suas. Atribuiu-se a ela o famoso comentário de que Catarina era apenas a filha de um comerciante florentino. Se Catarina chegou a ouvir esses comentários, preferiu ignorá-los, mas não os esquecia. Catarina decidiu ficar fora dos holofotes da política e deixar para os Guise o protagonismo. A situação econômica da França não era nada boa. A dívida pública era muito alta e a questão religiosa também ficava mais aguda conforme o regime impunha medidas cada vez mais duras aos protestantes. A perseguição religiosa e o envolvimento militar da França contra os ingleses na Escócia só aumentava a impopularidade dos Guise. Em 1560, houve uma tentativa de golpe contra os Guise e a família real teve de se mudar para a fortificação em Amboise. Os Guise conseguiram conter a revolta e o resultado final foi a condenação de 52 nobres rebeldes. Em 15 de novembro de 1560, após uma caçada, o rei Francisco começou a sentir uma intensa dor de ouvido. Havia o rumor de que ele padecia de lepra devido aos machucados em sua pele. Enquanto ele permanecia imóvel em agonia, os médicos alertaram a rainha mãe para que esperasse o pior. Nostradamus, sim, ele mesmo, previra que o filho mais velho de Catarina morreria antes de completar 18 anos, a rainha mãe observava impotente o sofrimento de Francisco, que por fim ficou incapaz até de falar. Caso Francisco falecesse, Carlos Maximiliano, o herdeiro, tinha apenas 10 anos e seria declarado legalmente menor de idade, levando à instalação de uma regência para governar até que completasse 15 anos. Quem assumiria a regência seria o primo Bourbon Condé, assim Catarina teria sua influência bastante diminuída. Para não perder sua influência, Catarina convocou Condé e seu irmão Antônio de Bourbon para uma audiência. Eles já haviam sido acusados de conspirarem contra a monarquia, visando um golpe de Estado. Para não serem condenados, os irmãos concederam seu direito de regência para Catarina. Assim, ela emergiu com suprema força. Em 5 de dezembro de 1560, após um reinado de apenas 16 meses, o rei Francisco II da França deu seu último suspiro. Com uma ação rápida e decidida, Catarina assumiu o comando da Casa Real. No dia seguinte, a morte de Francisco pediu de volta as joias da coroa de sua viúva. É inegável que a rainha ficou abalada pela perda do filho, mas ela tinha como objetivo garantir a sua posição e a coroa do filho de 10 anos. Ela então convocou uma reunião e estabeleceu Carlos Maximiliano como o novo rei da França, com o título de Carlos IX. Num país que havia mudado de rei duas vezes em apenas 17 meses, Catarina, a matriarca real, tornara-se uma figura familiar reconfortante e aos 41 anos, finalmente, podia tentar lidar com o poder a seu modo. Em razão de uma série de acidentes dinárticos e de sua hábil manipulação das oportunidades, Catarina de Médici, a rainha da França, viu o verdeiro italiano de 41 anos, via-se agora de fato governante do reino. Mas precisava reparar um reino dividido. Ela mandou criar um selo de governante real com sua imagem e estabeleceu o título de mão do rei. Isso era uma novidade na monarquia francesa, mostrando que, de fato, ela era a monarca absoluta. Catarina, para a surpresa de muitos, adotou uma tolerância pragmática às questões religiosas, dando certa liberdade de culto aos protestantes. O que desagradou Felipe II da Espanha, o papado, os inimigos momorrense e os guise, que se uniram ao Marechal de Sante André em 1561, formando o chamado Triunvirato, que serviria para fortalecer o catolicismo e levar à Guerra Santa contra o protestantismo. Outra questão que envolvia a Espanha era as tentativas dos guise de casarem Mary Stuart com o filho de Felipe, Dom Carlos. Isso daria muito poder aos guise e colocaria a rainha em perigo, assim como seus filhos. Ela manteve contato com sua filha Isabel, para que ela fizesse o que pudesse junto ao marido para impedir esse acordo. Felipe, porém, temendo as complicações internacionais, já que Elizabeth da Inglaterra desaprovava essa união, tanto quanto Catarina decidiu não insistir. E em abril de 1561, o projeto foi posto de lado. Para resolver o problema, Catarina ofereceu sua filha Margot em casamento ao príncipe Dom Carlos. O jovem príncipe era um rapaz baixinho, frágil, que pesava menos de 40 quilos. Quando criança, caiu de cabeça de uma escada de pedra, tendo um grande dano cerebral. Seu pai pediu para que os médicos fizessem cirurgia no menino. Aparentemente, a cirurgia salvou a vida, mas lhe deixou um grave dano cerebral. Ele tinha impulsos sádicos de torturar pessoas e cavalos, de cozinhar coelhos vivos e matar seres humanos. Era, portanto, pouco recomendável como marido. Exceto, é claro, pela imensa herança que teria direito com a morte do seu pai. Mas temendo Catarina, Felipe nada fez para que ela se tornasse sogra do seu filho maluco. Dom Carlos morreu algum tempo depois e Mary Stuart, para o alívio de Catarina, voltou para a Escócia. Em 15 de maio de 1561, teve lugar a coroação de Carlos IX em Reims, com pouca pompa devido à difícil situação financeira da França. Os conflitos motivados pela religião se agravavam na França. Catarina tentava manter heroicamente a conciliação entre as religiões, mas o papado contra-atacava com o concílio de Trento e a postura de Catarina desagradava a nobreza. Em janeiro de 1562, para o desespero dos católicos, Catarina concedeu um édito que legalizava a religião protestante na França, dando direitos de cidadania aos protestantes, embora de segunda classe. O triunvirato e a Espanha se voltaram contra ela. Apesar de todo o seu esforço, Catarina não conseguiu evitar uma guerra civil religiosa na França. Ela explodiu com toda a força em todo o território. Em meio à guerra, após um atentado, Francisco de Guise, líder católico carismático e homem que mais se opunha a um acordo com os unguenotes, morre em 24 de fevereiro de 1563. A morte foi um alívio para Catarina, pois segundo ela, os Guise desejavam eles mesmos serem reis. Após a morte do duque de Guise, Catarina decretou o édito de Amboise, selando a liberdade de culto para os unguenotes da nobreza. Após a paz de Amboise, Catarina iniciou um período de esplendor na corte francesa, cedendo bailes e espetáculos teatrais. Ela também antecipou a maioridade do filho, para que ele assumisse de fato. Era uma estratégia para conseguir maior lealdade de seus nobres. Em 17 de agosto de 1563, Carlos foi declarado como maior de idade e assumiu o trono da França. Mas quem comandava pela sombra do filho era ela. Apesar de buscar a fidelidade de seus nobres com essa estratégia, Catarina esbarraria na falta de maturidade do filho, que era franzino e bem apequenado. Ele ficou popularmente conhecido como rei pirralho. Após as pacificações religiosas, Catarina decidiu mudar a corte para Fontainebleau e fazer algumas viagens pela França. Em Salon, na Provença, a rainha mãe fez uma visita ao famoso Nostradamus. Ela ansiava muito por isso e temia também. A família real chegou em 17 de outubro. Naquela época, Nostradamus já era um homem idoso, sofrendo de gota. Nostradamus profetizou que o rei Carlos não morreria antes do condestável Montmorency, o que não podia ser muito comemorável, já que ele estava na casa dos seus 70 anos. Catarina deu a Nostradamus uma quantia em dinheiro e tornou o conselheiro real e médico do rei. Em 1º de maio de 1566, a peregrinação real voltou a Paris depois de 829 dias, dos quais passaram por mares, palácios, abadias, aldeias, cidades e vilas. A fabulosa viagem concebida por Catarina era uma magnífica tentativa de trazer a concórdia e a harmonia ao reino do filho, assolado por guerras. Essa mulher indômita e imaginativa mostrar o seu filho ao povo e o povo ao seu rei tinha todas as razões para abrigar uma sensação de triunfo pessoal em seu retorno à capital e para acreditar, como de fato fizera, que havia agora uma perspectiva real de paz duradoura. Só não contava com a paixão que a causa da religião podia despertar entre os homens. O ano de 1567 foi um ano de virada. Os huguenotes tentaram realizar um atentado contra a vida do rei e da rainha e assim mobilizaram-na para que adotasse o fim de sua política de tolerância aos protestantes. Agora os franceses lutaram entre si e a rainha se saiu vencedora e acabou decretando que apenas o catolicismo seria aceito na França. No ano seguinte, Catarina recebeu uma triste notícia. Sua filha Isabel havia falecido ao dar à luz um bebê prematuro, que morreu na mesma hora. Aqueles que assistiram ao choque da rainha mãe disseram que foi algo terrível de se ver. Após a morte de Isabel, Catarina queria continuar sua aliança com Felipe II da Espanha. Então começou as negociações para o novo casamento. Agora ele com sua filha Margot. Em 7 de abril de 1569, a rainha estava acamada e recebeu para conversar o embaixador espanhol. Essa conversa deu origem à fama posterior de Catarina, como a Rainha Negra, uma ardilosa, envenenadora e assassina. Pois meio que ficou firmado após essa conversa que os nobres inimigos de Catarina deveriam ser passados ao fio da navalha. Nos meses seguintes, seus maiores rivais foram caindo um a um. Chegou até a circular um boato de que Catarina havia enviado uma maçã envenenada para um de seus desafetos no início dos conflitos religiosos. Vale ressaltar que não se sabe se a história é verdadeira, mas é correto afirmar que ela recorreu a métodos incluindo feitiços e poções para se livrar de seus inimigos. A filha de Catarina passou a ser negociada em casamento com o rei Sebastião de Portugal e seu filho mais novo, Henrique de Anjou, também entrava em negociação com nada mais, nada menos que a rainha da Inglaterra, Elizabeth I. Catarina fazia gosto pela união tanto de Margot e principalmente de Henrique, mas Anjou não concordou com a ideia, achava inaceitável casar com uma heré de protestante, ilegítima, velha e que mancava de uma perna. Henrique bateu o pé e recusou. Então Catarina o substituiu pelo seu filho mais novo, o Corcunda Francisco, duque de Alençon, com apenas 15 anos de idade. Elizabeth, com 37 anos, seguiu no ritual diplomático. Já seu filho mais velho, Carlos IX, o rei da França, acabou se casando com a arquiduquesa da Áustria, Elizabeth. Ela foi coroada rainha da França em 1571. Era uma aliança poderosa com os Habsburgo. Naquele mesmo ano, estouraria uma guerra entre os protestantes holandeses e a Espanha. O rei francês, na tentativa de desvencilhar de sua mãe nos assuntos políticos, desejava apoiar os revoltosos holandeses, mas necessitava de apoio. Sem nenhuma artimanha alfinese, como sua mãe fazia, ele procurou apoio de outros nobres estrangeiros, conseguindo apenas o apoio de seu parente distante, Cosimo de Médici, ex-duque de Florença. Essa estratégia de Carlos IX de colocar a França em uma guerra aberta contra a Espanha poderia, por fim, tudo aquilo que Catarina fizer até então. Seus objetivos sempre haviam sido simples, paz e prosperidade dentro da França, obediência ao rei, alianças de casamentos gloriosos para seus filhos e uma volta aos dias de uma monarquia francesa poderosa, como havia sido sobre seu falecido marido e o rei Francisco I. Catarina então se preparava para tomar medidas drásticas, visando proteger tanto o trono de seu filho quanto a paz do reino. Os tumultos que se seguiram em agosto de 1572, mancharam seu nome por mais de 430 anos, criando a lenda da Rainha Negra. Tragicamente, ela não é lembrada por suas esclarecidas e frequentes tentativas de conciliação entre protestantes e católicos, mas pelo caótico banho de sangue conhecido como o Massacre da Noite de São Bartolomeu. Ela não conseguia convencer o filho de não entrar na guerra entre Espanha e Holanda. Depois de muitas reuniões e argumentos, ela decidiu apelar para o lado emocional. Declarou que se o filho entrasse nesse conflito, ela iria se aposentar da vida pública e rumar para Florença. Carlos protestou, disse que a mãe ficaria, pediu perdão, se ajoelhou e chorou. Falou também que não iria mais se envolver nessa questão da Espanha, o que para ela foi um alívio. O próximo passo seria se livrar de Coligny, almirante francês, o guenote e mentor do rei. Foi pelos seus conselhos que o rei ficou tão interessado em entrar em uma guerra contra a Espanha. Catarina arranjou o casamento de sua filha Margot com Henrique de Navarra. Seria uma grande festa em Paris. O casamento tinha como fim apaziguar os ânimos entre católicos e protestantes, já que Henrique de Navarra era o guenote e Margot católica. Apesar da desistência do rei, Coligny continua regimentando tropas para após as celebrações do casamento, atacar a Espanha e ajudar a Holanda. Seu objetivo era evitar uma guerra civil religiosa na França. O plano de Catarina era o seguinte, contratar um assassino, infiltrá-lo na casa dos Guise, que era um rival de Coligny. De lá, ele atiraria em Coligny e o mataria. Os protestantes culpariam de imediato os Guise. Ela estaria livre de qualquer suspeita. Assim, ela se livraria de Coligny e colocaria as duas casas em conflito novamente, se livrando de dois coelhos com uma cajadada. O casamento aconteceu no dia 18 de agosto de 1572, na Catedral de Notre-Dame. E Paris recebeu vários visitantes de outras localidades da França. Muitos huguenotes foram para a capital para ver as celebrações do casamento dinártico. O que ocorreu em seguida tem sido tema de especulações há mais de 400 anos. Uma coisa é certa, Catarina desempenhou um papel importante na cadeia de eventos que iria culminar no mais sangrento massacre da história francesa, inigualado até a Revolução Francesa. Após a farra do casamento, na manhã do dia 22 de agosto, terminado o recesso do governo para a celebração do casamento, o almirante Collinier deixou seu alojamento e se direcionou ao Louvre, para a reunião do conselho. Ele viera a fim de pressionar pela intervenção militar dos franceses em Flandres, mas para sua frustração, encontrou o irmão do rei dirigindo a reunião. Após a reunião acabar, ele pegou o caminho de retorno. Quando passava, perto da casa dos Guise, onde estava escondido o assassino de aluguel, um dos cadastros de seus sapatos se soltou e ele abaixou-se para amarrá-lo. Ao fazer isso, soou um disparo. A bala quebrou seu braço esquerdo e quase arrancou o dedo indicador da sua mão direita. Se não tivesse se abaixado naquela hora exata, teria sido mortalmente ferido. Seguiu-se uma grande confusão. Entraram na casa onde estava o assassino, mas ele já havia fugido. Ao receber a notícia da falha do assassinato, Catarina se manteve reservada. Sabendo que aquele poderia ser o pior momento da sua vida, o rei jurou vingar-se. Sabendo que era só uma questão de tempo para que as evidências levassem até os Guise, Catarina sabia que se não fizesse nada, seu papel na questão logo seria descoberto. Os huguenotes que foram reunidos por Colinir passaram a ficar inquietos na cidade. O clima ficava cada vez mais crítico. Desde o ataque a Colinir, muitos católicos começaram discretamente a se armar para um dos ataques dos huguenotes. Então Catarina decidiu contar ao rei o seu papel no atentado. E logo lhe mostrou que ela e Anjul correm risco de vida se os huguenotes chegassem aos Guise. Ela rapidamente fez a cabeça do rei, dizendo que as decisões do almirante foram quase todas para prejudicá-lo. Sentindo que ele havia sido traído pelo amigo, começou a ouvir Catarina, enquanto ela expunha seu plano de matar os mais importantes huguenotes de Paris, a começar pelo almirante. Convencido finalmente, o jovem, doente e instável rei, teria pronunciado o grito imortalizado pelo qual é mais lembrado. Então matem todos! Matem todos eles! É quase certo que ele se referia a uma lista de nomes dado por Catarina e não a todos huguenotes da França. Obtida a aprovação de Carlos, o plano tinha de ser colocado em prática imediatamente. A burguesia católica recebeu armas para autoproteção e foram colocados canhões diante do Hotel de Ville, lugar de hospedagem dos huguenotes. A escolta real do rei e os soldados pessoais dos Guise iriam empreender a matança. Ficou acertado que o sinal para o início do ataque seria o sino do Palácio da Justiça, às três da manhã. O sino tocou com um minuto de antecedência e os assassinatos tiveram início. O local onde estava o almirante foi invadido. Entraram em seu quarto, lhe enfiaram a espada, deram um golpe em sua cabeça e o jogaram de cima da janela. No Palácio do Louvre, alguns huguenotes estavam hospedados. Vieram para o casamento. Margot estava dormindo ao lado do alojamento huguenote, quando acordou com o barulho do massacre. Catarina não a avisou, pois poderia comprometer o ataque. O fato da rainha mãe ter priorizado seus planos em lugar do bem-estar da filha era um indício total do compromisso dela com o sucesso da operação. Os ataques continuaram. A maioria dos huguenotes estavam dormindo, quando foram pegos de surpresa, degolados ou apunhalados. Mulheres grávidas foram exvisceradas e tiveram suas placentas arrancadas. Cestos de crianças pequenas, mortas ou agonizantes, foram atirados no cena. A maior parte das vítimas estavam sem roupas, arrancadas como parte da pilhagem. Quase todos haviam sido mortos degolados e muitos dos homens tinham sido mutilados e estripados. As execuções autorizadas haviam sido, na medida do possível, concluída por volta das 5 da manhã do domingo, 24 de agosto. À tarde, Carlos ordenou que a matança deveria parar, mas não foi obedecido e a matança continuou por três dias. Enquanto os assassinatos continuavam do lado de fora, a família real permanecia ansiosa e assustada dentro do Louvre. Por uns três dias, não ousaram sair, temendo ataques. O destino do corpo de Colinir, primeira e mais importante vítima do massacre da noite de São Bartolomeu, expressava bem o ódio fanático que tomava conta da cidade. O cadáver foi castrado, arrastado pela cidade e atirado no cena. Depois o retiraram do rio e levaram para uma praça. A cabeça decapitada foi presenteada à Catarina, que mandou empalsamá-la e enviá-la a Roma como presente para o Papa. O primeiro e único pensamento de Catarina não foi nos inocentes mortos, e sim em como manter o rei em seu trono depois de tamanha calamidade. A princípio, era para ser a execução de apenas alguns nomes escolhidos, mas a matança foi generalizada e ganhou contornos incontroláveis. Alguns historiadores acreditam que o número de mortos em toda a França pôde ter chegado entre 20 a 30 mil pessoas. O rei, dias depois, se apresentou ao parlamento e apresentou uma versão de que foi o mandante do massacre a uma lista de pessoas que tentaram contra a sua vida e de sua família, mas que bandidos infiltrados se aproveitaram da situação, elevando o número de mortos. A monarquia francesa ficou muito mal falada, tanto na França como no restante da Europa, pois ficou explícito que o massacre foi motivado mais por questões políticas do que religiosas. Por falta de esforço para apresentar um relato coerente e plausível de suas ações, Catarina permitiu que a lenda da Rainha Negra ganhasse corpo e predominasse ao longo dos anos. Com o passar do tempo, panfletistas distorceram ainda mais os fatos a respeito da Rainha Mãe, criando uma coxa de retalhos de relatos conflitantes, mas quase sempre condenatórios. Em 1573, o filho favorito de Catarina foi eleito rei da Polônia, uma grande alegria para ela, mas ele não ficaria muito tempo naquele país. Em 30 de maio de 1574, morre o rei Carlos, ele deixa a regência com Catarina, até que Henrique venha da Polônia para se sagrar rei da França. Apesar de ser rei da Polônia, Henrique III teve de sair foragido do país, pois era de gosto da aristocracia local que ele continuasse reinando. Catarina estava com 55 anos quando seu filho favorito ascendeu ao trono, que ela tão ansiosamente guardava para seus filhos. Para os padrões do século XVI, tratava-se de uma idade já avançada. Com certeza, estava acima do peso, apesar de não tomar bebida alcoólica. Continua a cavalgar até seus 60 e poucos anos. Ela continuava com a mente ávida e investigativa. Na década de 1560, ela recebeu de seu embaixador a folha de tabaco e passou a utilizá-lo como remédio para dor de cabeça. Rapidamente, a planta tornou-se febre entre os franceses. Catarina também promoveu o uso de perfumes, gostava de se maquiar e não raspava a sobrancelha, que era o padrão da moda da época. Henrique III não seria um rei tão popular. Ele confiaria mais em seus cavaleiros e não teria tanto contato com o público. Ele instituiu uma série de códigos, costumes e rituais de etiqueta na corte, que mais tarde ditariam a vida cortesã em Versalhes, a partir de Luís XIV. A corte e seu reinado deixaram de ser um lugar de grandes maquinações e manobras políticas. Virou um caldeirão de pequenos ódios, manifestados por facas, espadas e acusações sussurradas. Henrique se desentendia constantemente com o irmão e a irmã, enquanto Catarina fazia seus gostos. Mas ela teve que intervir, quando seu filho mais novo, o Doug de Alençon, fugiu para Paris, para de lá desafiar o irmão e exigir reformas sociais e religiosas na França. O glorioso reinado, que ela havia sonhado para o filho preferido, havia falhado. Agora ela via-se presidindo a triste desintegração dos seus sonhos. Como não conseguiu ter filhos com Luísa de Valdemur, Henrique III teve de fazer do irmão mais novo e rival, o Doug de Alençon, seu sucessor. Os Valois estavam assim à beira de uma crise dinástica, com o reino sendo disputado pela coroa, os Guise e o rei de Navarra. Além disso, o constante desentendimento entre os partidários e dos filhos obrigou o mais novo deles, o Duque de Alençon, a fugir. As crises religiosas voltaram a assolar o país. Para tanto, foi necessária a reunião dos Estados Gerais em 1576, mas nada foi resolvido e uma nova guerra de religião se iniciou, a sexta até então. Vendo que o país estava em uma guerra civil provocada pelos desentendimentos entre seus dois filhos, Catarina de Médici agiu como intermediária entre ambos e deu início a infatigáveis negociações de trégua. Em 7 de maio de 1576, foi assinado um édito, cujas cláusulas eram favoráveis aos partidários de Alençon e, além disso, concedia liberdade de culto aos protestantes, restituição dos bens usurpados, paridade na justiça, nas escolas, nos hospitais e a oficialização da noite de São Bartolomeu como um crime, com reabilitação e idenização das vítimas. Essas concessões, porém, deixaram os católicos bastante inconformados. Temendo uma revolta destes últimos, Catarina e o rei solicitaram aos nobres que assinassem uma declaração na qual se comprometiam a não participar de nenhuma conjura contra a coroa. Alguns duques simplesmente abandonaram a corte para escapar dessa situação. Outros, como o duque de Guise e seu tio, se recusaram a assinar com a desculpa de que aquele papel era uma ofensa à sua fidelidade para com o rei. Porém, ninguém deu ouvidos à opinião sensata da rainha-mãe. Ela teve então de usar do seu poder de persuasão para atrair boa parte dos líderes descontentes e dos católicos moderados para o lado do rei. Para celebrar o sucesso e a reconciliação dos filhos, Catarina ofereceu vários bailes na corte. A péssima situação financeira da França, agravada pelas guerras de religião, também contribuíram para o desprestígio do governo. Mesmo tendo vendido alguns bens da igreja com a autorização do Papa Gregório XIII por cerca de 4,8 milhões de libras, a dívida ainda era muito alta, 101 milhões. A alternativa da coroa foi aumentar os impostos com a anuência dos Estados Gerais. Tendo se reconciliado com o irmão, Henrique III precisava atrair o rei de Navarra para o seu lado. A política de pacificação defendida pela rainha-mãe estava dando resultados. O filho mais novo de Catarina, o duque de Alençon, morreu em 10 de junho de 1584, vítima de tuberculose. A rainha-mãe sofreu muito pela morte de mais um filho. Agora restavam-lhe apenas Henrique III e Margarida. Com a morte do duque de Alençon, o sucessor natural do trono passou a ser Henrique, rei de Navarra, o príncipe de sangue mais próximo da linhagem dos Valois. Porém, como Navarra era protestante, a possibilidade dele vir assumir o trono de São Luís deixava os católicos aterrorizados. Para impedi-lo, cogitou-se esquecer a lei Sálica e passar a coroa para Margarida, ou uma das filhas de Elizabeth de Valois e Felipe II da Espanha. Mas, como afirma Bruno Astuto, essa alternativa era impensável para uma cultura impregnada ao longo dos séculos de uma tradição ultramachista. Sendo assim, a solução seria manter Henrique como sucessor, contanto que ele abandonasse de uma vez por todas os ideais de Calvino e abraçasse o catolicismo. A candidatura do rei de Navarra ao trono da França despertou grande insatisfação entre os principais líderes católicos, como o duque de Guise, que aderiram à Liga Santa, apoiada pelo rei da Espanha. Henrique III nunca se achou numa posição tão difícil, consciente de sua fraqueza política e militar, humilhado na sua dignidade de soberano e tendo constatado a falência na política de conciliação empreendida por sua mãe, o rei decidiu agir por conta própria. Enquanto Catarina de Médici, já velha e doente, continuava a empreender viagens cansativas em prol de negociações quase impraticáveis, o rei cogitava uma maneira de derrubar os Guise de uma vez por todas. Em 16 de setembro de 1588, ele prestou uma homenagem pública à Catarina durante a convocação dos Estados Gerais, na qual disse que ela não deveria ser conhecida apenas como Rainha Mãe, e sim como a matriarca do reino. Os Guise, que estavam presentes na ocasião, fizeram expressões de sarcasmo diante de tal afirmação vinda dos lábios do monarca. Por contarem com o apoio de Felipe II, eles se sentiam intocáveis, tanto que nem deram ouvidos aos rumores que o rei pretendia assassiná-los. Henrique colocou seu plano em ação e acabou assassinando os Guise. Catarina de Médici, por sua vez, permanecia ignorante dos planos do filho. Estava bastante doente e deitada na cama quando ouviu dos aposentos do rei que ficava acima dos seus um barulho de espadas e gritos. Logo em seguida, o próprio Henrique desceu para dar notícia à mãe, dizendo que a partir desse momento não sou mais escravo, volto a ser rei e senhor. A notícia dos assassinatos piorou consideravelmente o estado de saúde da Rainha Mãe. No dia 5 de janeiro de 1589, Catarina de Médici mal conseguia falar e com grande dificuldade ditou um testamento na presença do filho e da Rainha Luísa. No leito de morte, Catarina pôde constatar a veracidade das profecias feitas por Nostradamus sobre o fim de sua dinastia. Felizmente, ela não viveu o suficiente para enterrar o corpo de seu filho, Henrique III, assassinado oito meses depois por um fanático religioso. Ela morreu no dia 5 de janeiro a uma e meia da tarde em decorrência de uma bronquite pulmonar. Com a morte de Henrique III, quem herdou a coroa francesa foi o rei de Navarra, agora Henrique IV. Atendendo as exigências, ele abraçou a religião católica com um cínico argumento o trono da França vale bem uma missa. A dinastia dos Valois finalmente chegava ao fim, sendo substituída pelos Bourbons, que governariam até o ano de 1792 e depois de 1814 a 1848. Ficou do período passado a lembrança de célebres personagens como o rei Francisco I ou a rainha Margot. Nenhum deles, porém, foi tão maltratado pela posteridade quanto Catarina de Médite. A história geralmente se recorda dos crimes a que seu nome esteve ligado, mas ignora o fato de que ela foi um dos maiores gênios políticos do seu tempo, ridicularizada na corte devido a sua ascendência Médite. Mas quando o momento chegou, mostrou a todos que era uma mulher a ser respeitada, tomando todas as medidas que achou necessárias para preservar a herança dos seus filhos. Além do mais, seu legado cultural para o país se manifestou através de muitas obras de arte que ela patrocinou dos palácios que mandou reformar e construir e nos vários livros raros e manuscritos antigos que hoje fazem parte da Biblioteca Nacional da França. Mas recaiu sobre ela a lenda negra de uma megeira assassina de protestantes. Uma triste imagem de uma mulher excepcional. Olá, eu sou a professora Zilmar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, comentar no vídeo abaixo e compartilhar com seus amigos. Até a próxima. Tchau!